Uma iniciativa para promover cidadania, cultura e conhecimento nas escolas de São João del Rey. O projeto Direito na Escola, coordenado pela Ordem dos Advogados de Minas Gerais, chegou à cidade para oferecer um curso de formação de professores e advogados voluntários. O programa Direito na Escola é executado pela comissão OAB Vai à Escola e ele tem a intenção de promover a cidadania. De que maneira? Nós queremos que seja incluída uma disciplina de direito na grade. E o que a gente vai ensinar? O que seria o direito? Nós vamos falar de direitos e deveres, de liberdade e responsabilidade. Nós vamos falar dos crimes cometidos por adolescentes, que são atos infracionais. A gente quer promover a cidadania. O cidadão tem que entender melhor aonde vive, ele tem que conhecer as regras da sociedade, para aí sim a gente vai conseguir viver em uma comunidade plena e relacionando melhor entre as pessoas e com a comunidade. A preparação dos novos professores é criteriosa. Eles passam por trabalhos de formação desenvolvidos pela equipe do programa para levar a disciplina a crianças e adolescentes com qualidade e excelência. São João Del Rey tem uma OAB muito forte com advogados envolvidos e o programa se dá todo por voluntariados. Então a gente vê uma equipe de Belo Horizonte e de outras cidades também para capacitar os advogados de São João Del Rey e eles vão atuar lecionando gratuitamente nas escolas para adolescentes, crianças e adolescentes. São a partir de 10 anos de idade e nós vamos atender aqui em São João Del Rey. Para a OAB de Minas Gerais e sua 37ª subsessão em São João Del Rey, é importante desenvolver projetos e iniciativas que interajam e levem conhecimento à população. Em relação ao projeto OAB Vai à Escola, nós acreditamos muito que é uma contribuição significativa para o resgate da cidadania, para contribuir na formação dos jovens em relação ao seu compromisso social, a sua responsabilidade, aos seus direitos e deveres, para que possamos ter cada vez mais cidadãos cientes dos seus direitos e comprometidos com as suas responsabilidades. Nisso, a OAB, mais uma vez, repito, vai de encontro aos interesses da comunidade, trabalhando e mostrando que ela é sempre uma entidade cidadã. Para a nossa 37ª subsessão, é muito grandioso estar recebendo, porque esse programa de direito na escola está trazendo muito conhecimento em que nós, advogados, vamos poder participar, levando conhecimento para as crianças, para as professoras nas escolas e demonstrar a importância da OAB cidadã, para eles poderem conhecer o que é a Constituição, como é esse programa, que as pessoas têm esse conhecimento para poder receber e aplicar efetivamente dentro da sociedade, o conhecimento do direito, a importância da cidadania. Então, em nome da 37ª subsessão de São João del Rey, a gente recebe a comissão estadual, programa de direito na escola com muito carinho.